Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Graças ao nosso grande Deus, comigo está tudo bem e eu espero com vocês também. Hoje eu estou aqui para mais uma deliciosa receita, para passar para vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, deixe bastante joinha aí para a Leda Zane. Eu agradeço a todos vocês. Hoje eu vou fazer uma deliciosa creme de chocolate suave. É muito gostoso. Bora lá fazer? Eu vou bater no liquiditador 3 xícaras de chá de leite. 1 xícara de leite em pó, fica muito bom esse creme, tá? 1 xícara de açúcar, 3 colheres de sopa de cacau em pó, 2 colheres de sopa de amido de milho 1 colher de chá de baunilha Vou bater aqui no liquidificador, tá? Após bater, meus amores, eu vou jogar ele aqui na panela Para ele engrossar, tá? Pode bater por 1 minuto Para ele misturar bem Aí nós vamos misturar ele até engrossar, não pode parar de mexer, tá? Para ele ficar um creme bem lindo e delicioso Fica bem gostoso para servir o que quiser Aí ele vai engrossar agora, tá? Aí, ó, ficou assim, bem cremoso, ó Agora eu vou tirar do fogo e vou deixar ele ficar morninho Para a gente finalizar esse delicioso creme suave de chocolate Aí, pessoal, eu vou acrescentar um creme de leite aqui E vou voltar com ele para o liquidificador e bater novamente, tá? Aí eu bati novamente no liquidificador, ficou assim Agora eu vou finalizar aqui para vocês verem Vou colocar numa tacinha aqui Esse é o creme, ó Ficou bem cremoso e suave, tá? Aí aqui está o nosso creme Aqui eu vou acrescentar chocolate meio amargo Ralado Para finalizar o nosso delicioso creme Fica uma delícia esse creme Você pode até colocar por cima de De mousse Que ele fica muito saboroso Ó Bem gostoso E não fica aquela coisa muito doce E fica muito bom Esse foi mais um vídeo que eu fiz para vocês Com muito amor e carinho Obrigada a todos Sejam sempre bem-vindos E quem não é inscrito ainda, se inscreva E deixe aquele joinha aí legal Para fortalecer o canal da Leda Zani E sintam-se todos abraçados Um grande beijo no coração de cada um de vocês E até o próximo vídeo E tchau!